E aí pessoal, tudo bom? Muito bom, eu era aqui no canal 3U, hoje pra mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou falar desse aqui, ó, Glyphos, hoje é Regras de mais um joguinho micro da Paper Games. Esse aqui é mais um jogo do Kinesia, esse aqui é um jogo que brinca com a memória, né? Esse aqui vai de 1 a 6 jogadores, se eu não me engano, é 1 a 5 jogadores, 10 minutos. Ele lembra, assim, ele faz uma mecânica de memória bem divertida, é bom pra jogar com gurizada, pra levar a qualquer lugar a jogar. Então nesse vídeo eu vou fazer o quê? Regras, como é que se joga o Glyphos, vamos lá conhecer como é que é esse joguinho de caixinha minúscula da Paper Games. Este episódio tem o apoio da Brabos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos pra regra do Glyphos aqui, mais um jogo da linha micro, mais um do Kinesia, da linha micro da Paper, né? Um jogo de até 1 a 5 jogadores, né? 10 minutos. Eu vou explicar a regra geral aí pra vocês do jogo. Pessoal, o jogo é muito simples pra setup, embaralha as cartas e abre 6 na mesa aqui dessa maneira. Pessoal, as cartas tem 6 símbolos, né? Que são hierógrafos e também 4 cores. O que acontece no início do jogo? Os jogadores vão dar um tempo de 10 a 20 segundos, é o que sugere o manual, pra vocês decorarem o que tem em cada uma das posições. Feito isso, deu esse tempo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos virar essas cartas aqui de cabeça para baixo. E aí nós temos que decorar o símbolo esses em cima aqui, por exemplo, a mão vermelha aqui. Feito isso, escolhe o primeiro jogador, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui uma carta. Aí, essa carta aqui, ela diz a posição da carta, então a carta 1 é essa daqui, e essa aqui tá dizendo que a gente tem que acertar o quê? A cor dela. O que mais poderia aparecer? Poderia aparecer aqui, deixa eu pegar, cadê? Aqui, ó. Essa carta tá dizendo que é a carta 4, o símbolo dela. Então o jogador da vez vai fazer o quê? É a carta 1 e cor. Ele vai tentar lembrar, ah, eu acho aqui que era uma carta amarela. Ele vai pegar secretamente e vai olhar. Por exemplo, é uma carta amarela, é um barco amarelo. Se ele acertou, ele vai revelar para os jogadores, ó, eu acertei, e essa carta vem para frente dele, e essa nova carta aqui, né, a cobra verde, entra no local. E aí vai o outro jogador lá, puxa, ah, a 4, a 4 da carta, o símbolo. Ah, o jogador vai fazer a mesma coisa, ele vai dizer lá, vamos dizer que ele disse que é um olho. Ele olha secretamente, não é um olho, é uma cobra. O que ele vai fazer? Ele vai colocar de volta, sem falar nada, e o próximo jogador, no sentido horário, vai ter a chance de acertar. E ele vai dizer lá, ah, eu acho que é um barco. Ele vai lá e olha, opa, é uma cobra, ele errou de novo. E assim vai. Se alguém acertar, ele fica com a carta e bota esse lugar. Se todo mundo errar, essa carta é revelada, né, porque todo mundo já sabe agora o que que ela é. Ela sai do jogo e essa carta aqui entra no lugar. E, pessoal, o jogo vai indo assim até que o baralho acabe. Acabou o baralho, conta, quem tiver aí mais cartas é o vencedor. Tá, pessoal? Só assim, ó, deixa claro, o fim do jogo é o seguinte, acabou o baralho, não tem mais pra repor a 6, ficou só 5 aqui, acaba o jogo. Quem tiver mais cartas é o vencedor, bem simples assim. Pessoal, o jogo também tem um modo cooperativo, tá? Que ele é, simplesmente, tu vai revelar a carta aqui, ó, por exemplo, lá. O 4 símbolos, ah, vamos dizer que é um barco, mas isso aqui vocês decidem em conjunto, né? No momento que todo mundo decidiu, não, acho que é barco. Vamos olhar, ah, acertaram, a carta fica pro grupo e abre uma nova. Opa, essa aqui vem pra cá, né, com uma regra normal e abre uma nova. Se errar, vamos dizer que, ah, 5 cor, amarelo, era azul, a carta sai do jogo e continua. O objetivo é fazer a maior pontuação possível. Ainda tem um desafio, que é tentar acertar todas as cartas, se errou uma já perde o jogo. E também dá pra jogar o modo solo assim. Então tá aí, pessoal, essas são as regras do Glyphos, né? Mais um jogo da linha micro da Paper Game. Valeu, aquele abraço, até mais.